Construir as coisas com as mãos... Foi inaugurada nesta semana a Agroindústria Antonello. A Agroindústria é a primeira a se legalizar no município, localizado na região noroeste do estado. Durante a inauguração, a emoção tomou conta da família Antonello. Sabemos que não é fácil, pois um desafio, um desafio todos os dias. Vejo que muitas vezes a semana não termina no sábado. Que domingo é apenas um novo dia. Hoje, uma realidade que eu, meu esposo Carlos, filhos Marcos e Pedro, estamos trabalhando em prol, em nosso crescimento, do crescimento do nosso município. Uma felicidade que não cabe dentro de mim. Agradeço a todos que torceram para dar certo. A família, os amigos, os clientes e Deus acima de tudo. As bolachas, cucas e pães fabricados na Agroindústria Antonello são vendidos ao governo, que distribui os alimentos nas duas escolas e uma creche de boa vista do INCRA. Um dos nossos filhos que estudam na escola tem um produto de qualidade que sai quentinho daqui e vai para a escola, para a merenda escolar. Graças a Deus que nós temos isso no nosso município. Sou feliz por ser secretário da Agricultura, por ter incentivado e por ter hoje a realidade. Parabéns para vocês. Parabéns pela coragem e pelos produtos de qualidade, porque isso é o principal. A agroindústria está localizada no anexo C, área rural de Boa Vista do INCRA. Não posso deixar aqui de fazer essa manifestação a EMATER, que eu acho que também tem esse papel importante de criar alternativas para manter as famílias no campo. E a todos, de uma forma ou outra, colaboraram e cooperaram para que as coisas acontecessem. As instituições financeiras, o Cicred, o Banho Sul e assim por diante. As instituições financeiras, o Cicred, o Banho Sul e assim por diante.